A Secretaria de Educação pode ficar obrigada a divulgar o cardápio fornecido na merenda das escolas do município. A proposta é da vereadora Leia Clébia e acaba de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Vereadora, por que é importante garantir que os pais, que a família, tenham acesso a essas informações? Bom, com esse projeto a gente busca realmente a transparência dos gastos públicos e também oferecendo aos pais, aos responsáveis, realmente o cardápio da merenda escolar. Visto que é de extrema relevância o pai saber exatamente o responsável, o que será oferecido ao seu filho, ao seu sobrinho, neto, naquele dia, no seu horário de recreio ou alimentação. Visto que muitas crianças hoje são realmente intolerantes à lactose, enfim, tantas outras situações que muitas vezes é privada e pode ter nesse cardápio escolar justamente aquilo que por uma situação e outra pode ser alérgico, uma situação assim. Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, de autoria da senhora, prevê um disco e denúncia, um número de telefone para denunciar maus-tratos e abandono de animais? Bom, hoje o nosso país, infelizmente, está muito comum os maus-tratos a animais. E esse projeto nosso, ele vem justamente para poder estar contribuindo para o combate dessa violência aos maus-tratos a um animal. Visto que hoje nós não temos esse disco e denúncia, onde nós vamos estar contribuindo para que esse agente, essa pessoa que está realmente maltratando o animal, seja denunciado e punido.